Tiberio Tiberio saiu, Tiberio saiu, o livro de ouro da escola Tiberio não voltou, para prestar contas não Percorri todo o comércio da localidade Obedive a informação que assinaram no livro com boa vontade Percorri todo o comércio da localidade Obedive a informação que assinaram no livro com boa vontade A minha situação é ruim Minha escola não tem mais um tamborim Meu Deus, o que será de mim? Nunca pensei que o Tiberio fosse assim Tiberio saiu, Tiberio saiu, o livro de ouro da escola Tiberio não voltou, para prestar contas não Tiberio saiu, Tiberio saiu, o livro de ouro da escola Tiberio não voltou, para prestar contas não Percorri todo o comércio da localidade Obedive a informação que assinaram no livro com boa vontade Percorri todo o comércio da localidade Obedive a informação que assinaram no livro com boa vontade A minha situação é ruim Minha escola não tem mais um tamborim Meu Deus, o que será de mim? Nunca pensei que o Tiberio fosse assim Meu Deus, meu Deus, o que será de mim? Nunca pensei que o Tiberio fosse assim Tchau.